Olá, eu sou o Vlad Oliver. Para quem achou que a gente ia ficar só na produção de Monstrinha, a gente resolveu piorar um pouco a situação e eu vou explicar porquê. Vejam o seguinte, este aqui é o nosso modelo referência. Apesar dele ser um personagem interessante, há algumas coisas no personagem que fogem da construção, da modelagem de um personagem hoje em dia. Existe uma certa técnica e essa técnica envolve aqui como é que a gente faz o acabamento dos dedos, como é que a gente faz a mão, as proporções que a gente utiliza, os joelhos, etc. E também as cintas, os edlampos que fazem o rosto. Este personagem não tem nada disso, ele foi feito todo na orelhada há alguns anos atrás no ZBrush, apenas para a gente testar volume. Não estávamos testando técnicas de modelagem. No caso específico, veja, vou tirar um pouquinho isso aqui. Então, no caso específico de um personagem que você quer que ele tenha algumas características, eu acho que foge um pouco das técnicas que você pode usar. Então, eu fiz o seguinte, eu apliquei uma... Trouxe uma esfera através do Shift-A, Object Mode Shift-A, Shift-A, Mesh, UV Sphere, e eu coloquei essa UV Sphere aqui, porque nós vamos alterar um pouco esse boneco. Agora, nada mais absurdo do que alterar um boneco durante a modelagem. Eu sei que vocês vão reclamar comigo, eu entendo, mas vocês vão entender, primeiro, qual é a utilidade que nós vamos dar nesse personagem, e depois que, quando a gente precisar do nosso amigo monstro, ele já existe. Então, é interessante a gente fazer outra coisa. Muito bem, vocês veem que nós temos um caixote aqui, eu já fiz alguns testes, e eu vou explicar adequadamente o que é esse objeto aqui. Reparem o seguinte, eu tenho, na minha Collection aqui, eu tenho essa Sphere aqui. Eu vou fazer o seguinte, vejam, esse é o Monstro 9 Blender, e para que ninguém fique se sentindo traído, eu vou voltar ao Blender 8, para a gente construir algumas coisas. A primeira delas, diz respeito ao seguinte, vamos voltar ao Edit Mode, já estamos no Edit Mode, muito bem, vamos colocar, vamos selecionar essas faces aqui, vocês percebam que eu continuo não sabendo, porque eu não quis me interessar, eu não me interessei em saber aqui, como é que a gente seleciona tudo ao mesmo tempo. Mas eu vou dar um, um F, F, Z, zero. Ok? E o que significa isso? Significa que eu peguei os meus, meus vértices do joelho, e coloquei eles todos alinhados, como eu fiz aqui. Ok? E isto me permite algumas coisas, que eu vou passar a mostrar para vocês, e tomar uma condição melhor aqui de modelagem, eu acho que isso deve ajudar. Vejam, o seguinte, eu posso vir, vejam só, eu vou dar um Ctrl Z até, e vou dar um Ctrl B, o que significa isso? Significa que, Ctrl B, Ctrl B, aqui, é isso que eu queria fazer. Vejam, isto aqui, significa que, eu estou criando o meu joelho, e no BVL aqui, eu tenho Segments, vou clicar em dois Segments, ok? Não fica muito claro o que isso significa, mas é o seguinte, basicamente, eu estou ajustando o joelho, ok? O que mais eu posso fazer? Vou mostrar isso muito rapidamente, Vou dar um Alt aqui, Rotate, esse Rotate aqui, vou colocar um pouquinho para cima aqui, da mesma forma, vou colocar Rotate um pouquinho para baixo, ok? E, vou clicar nos meus pontos aqui, nesses meus pontos aqui, e vou dar um G para fora aqui, que vocês vão entender, que eu estou formatando o joelho, ok? Da mesma forma, a gente pode vir aqui, com o selecionador de Vert, Shift, Ctrl E, Extrude Edges, ok? Eu vou extrudar essas Edges, mas não vou fazer tão grande quanto a gente tinha feito, ok? E vejam o seguinte, eu confesso que eu sinto a falta de, de uma maneira de esferizar isso aqui um pouco mais, ok? Acho que, é meio, eu não sei fazer, não sei dizer a vocês se, ainda não sei dizer a vocês se é possível, acredito que seja, ele tem ferramentas excepcionais, ok? Mas, eu não vou muito adiante, nisso aqui, eu vou, de novo, fazer, pegar, com o Alt aqui, opa, não, Alt, vamos ver se eu peguei, peguei, todos os, e de novo, dar um, Ctrl B, veja, fazer a mesma coisa, ok? Nem vou ajustar ainda, vocês devem lembrar que, deixa eu venho aqui, vou dar um Alt aqui, ok? Vou dar um Scale, Scale, ainda estou, estou me sentindo o máximo, né? X, não, Y, é, um Scale em Y aqui, bem pequenininho, só para a gente gerar, vou dar um G, em Y também, ok? Só para a gente gerar a conformação, aqui do cotovelo, e aqui do joelho, ok? Por último, veja, eu estou apenas ambientando vocês, vamos sair do Edit Mode, ambientando vocês nas ferramentas, Object Mode, eu já disse, que é nesse momento que eu tenho um Append, 9 Face Blender, provavelmente é esse aqui, Append from Library, e, onde é que você está querida? É engraçado, né? Ah, falha, era para terminar com chave de ouro aqui, Sphere, Append from Library, onde é que você está? Ela não está aqui, não é? Object Mode, Vamos ver aqui, Collection, vamos lá, File, Append, isso aqui é muito ruim, se vocês querem saber, eu não gosto disso aqui, de jeito nenhum, Append from Library, como vocês viram, isso aqui eu acho que é a parte mais complexa, de uma coisa que é extremamente simples, ou seja, trazer de um lugar para outro, os necessários modelos, que formam o seu conjunto, bom, a gente ainda não vai apanhar com relação a isso, eu vou tentar entender o que está acontecendo, ok? Mas, já vou informar vocês do seguinte, vejam só, eu venho aqui no New, não, Shift A, novamente, vamos dar um Cube, vejam que o Cube é gigante, vamos diminuir bastante ele aqui, vocês já viram eu fazer isso, G, vou colocar ele aqui, ok? Scale, Scale, Scale em Z, ok? E por enquanto, isso aqui, G, vou aproximar isso aqui daqui, por enquanto aqui, isso aqui é o início, G, Y, se eu não me engano, Y, aqui, isso aqui é o início do posicionamento da nossa mãozinha, aqui, ok? Mas vamos fazer isso adequadamente, por enquanto, o que vocês estão vendo, é só um Cubinho do lado do braço, e, quando a gente passa aqui para o nosso cilindro, cilindro, realmente, a gente vê que, a malha aqui, está bastante operacional, ok? Muito bem, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau,